Antes, muito antes, tudo aquilo era um imenso areal. E só pescadores viviam ali, em cabanas, toscas, que faziam em frente ao rio. Um deles, já velho e cansado, sofria de um fundo de desgosto. Desgosto que o matava lentamente. Desgosto que era toda a sua obsessão. O desgosto de não ter um filho. E nas noites longas de insónias, quando se encontrava em terra, na paz da sua humilde cabana, triste e silenciosa, o pobre velho pescador elevava as suas preces furvosas à Mãe do Céu. Minha Nossa Senhora, por tudo vos peço que eu possa vir a ter um filho. Fazei, Senhora, que eu encontre uma companheira e que essa companheira me dê um filho. Ou fazei, ao menos, Virgem Santíssima, que eu encontre um menino sem família, e para fazer desse menino meu filho. Fazei, Senhora, o que vos peço, e eu vos darei em troca tudo o que me pedirdes. Mas o tempo ia passando. E nada acontecia. Os amores passageiros do velho pescador resultavam inúteis para o seu sonho. Triste, cada vez mais desiludido, ele abria-se sem confidências com o rio, seu amigo. Ah, meu irmão rio, creio que a Mãe do Céu não quer escutar de modo algum os meus rogos. Tu sim. Tu é que me compreendes, rio, bom e amigo. As tuas águas são iguais às minhas lágrimas. Não secam. Ficam sempre à mercê da vontade de Deus. E Deus não nos ouve. E a Nossa Senhora não quer saber de nós. Mas enganava-se. Certa manhã, ainda muito cedo, mal o sol aparecia a dar os bons dias à terra, quando o velho pescador se preparava, como de costume, para descer ao rio, no seu barquito, tão velho e tão gasto como ele. Descobriu qualquer coisa à superfície das águas que o deixou verdadeiramente atónico, quase sem fala, quase sem movimento. E só daí, a momentos, conseguiu expandir o tumulto de alegria que lhe encharcava a alma. Valha-me, Deus, Nossa Senhora! Mas o que eu estou a ver? Oh, meu Deus! Pois não é mesmo uma criança? Um menino recém-nascido, a boiar sobre as águas. Tal qual, como dizem, apareceu Moisés. E, erguendo as mãos ao céu, gritou, excitado. Milagre! Milagre dos céus! Este é com certeza o filho que eu sempre tenho pedido à Nossa Senhora. Obrigada, Virgem Santíssima, mil vezes obrigada! A pessoa se retirar das águas o recém-nascido, que o olhava sorrindo. O velho pescador abraçou-se a ele a chorar, a chorar de alegria. Meu lindo menino! Meu adorado menino Jesus! E desde então, conforme se tem contado e recontado pelos tempos e tempos, o velho pescador viu realizado o mais belo sonho da sua vida. Tinha um filho. Um filho que foi crescendo e que se fez rapaz e um dia começou também a pescar nas águas do rio Foga. Ai, meu filho, quando eu te vejo crescido, forte e saudável como és, lembro-me sempre da manhã em que te encontrei a boiar aqui mesmo no rio. O rapaz olhava-o admirado, admirado e duvidoso. Mas eu parecia assim, sem mais nem menos, meu pai. O velho nem lhe respondia, levantava os olhos ao céu e repetia sempre o mesmo agradecimento de sempre. Foi um milagre, um verdadeiro milagre de Nossa Senhora. Mas um dia o rapaz, hesita que hesita, resolveu pôr abertamente o problema que lhe torturava o cérebro. Se o pai não se aborrece, eu gostava enfim de saber quem foi a minha mãe. Como se chamava ela, onde vivia? O velho pescador baixou a cabeça, apertou as mãos com força, os seus olhos umedeceram-se. Olha, meu filho, eu tenho perguntado isso a mim próprio, muitas vezes, e nunca encontrei resposta. Calaram-se os dois, vagamente, suturnamente, o velho repetiu um eco. Nunca encontrei resposta. Olhou o filho, viu-o tristemente, abatido, distante. Teve medo. Medo de que ele se afastasse, que fugisse. Aflito, buscou uma ideia. Como quem busca uma boia de salvação. Talvez o senhor prior da aldeia nos possa dizer alguma coisa. Vamos lá hoje, queres? O rapaz voltou-se para ele, parecia o outro, decidido e satisfeito, respondeu. Quero sim, meu pai, quero saber a verdade. E nesse mesmo dia, depois de arrumados os apetrechos da pesca, lá foram, de longada até à cidade, à procura do senhor prior, que tinha a fama de saber coisas que os homens não sabiam. Mas, distante do estranho problema posto pelo pescador e pelo seu filho, o senhor prior limitou-se a sacudir a cabeça e a dizer São desígnios do Altíssimo, meus filhos, que valemos nós, míseros humanos, para querer descobrir os segredos de Deus. Levou-nos até à porta de mansinho e despediu-vos com um sorriso de bondade. Segui a vossa vida e não penseis mais nisso. Deus e a sua Santa Mãe lá sabem porque resolveram assim. E o velho pescador e o seu filho voltaram à cabana tosca do areal. Agora, ainda mais tristes e pensativos, sem coragem para voltar a falar no assunto. Até que uma terrível epidemia caiu sobre as terras daquela região. O próprio rio transformou-se pelo completo, revolvendo-se as fúrias insuspeitas e invadindo os campos numa ânsia brutal de destruição. Parecia um castigo ou uma praga. A tranquilidade desapareceu engolida por vapor. E a epidemia foi alastrando cada vez mais cruel, cada vez mais mortífera. A cabana tosca do pescador não escapou. O rapaz, que fizera prodígios para acudir aos que necessitavam, foi cutucado também pela marca sinistra. Por tentar salvar a vida dos outros, a sua vida ficou em perigo. Desesperado, o pobre velho gemia à beira da enxerga onde o rapaz delirava com febre. Filho, meu filho, por que não seguiste os meus conselhos? Por que não te afastaste dos outros que já estavam contaminados? Com a voz débil, arfando pesadamente, o rapaz somente podia dizer Pai, era necessário salvá-los. Eu tinha de os salvar, meu pai. Mas o velho pescador mal o ouvia. Ele gastava sem pressa e interrogações. Interrogações que lhe doíam como se fossem chagas abertas. E agora o que é que eu vou fazer? Agora que tu caíste também, que posso eu fazer? Que devo eu fazer, meu Deus? Passou por ali o Senhor Prior, na sua visita de conforto e de aliento aos que sofriam. Há que ter resignação, meus filhos. Deus assim o quer. Lá tem as suas razões. O velho pescador, porém, martelava insistentemente nas mesmas palavras. Que devo eu fazer, Senhor Prior? Que posso eu fazer? O sacerdote olhou fixamente, colocou-lhe as mãos nos ombros a acalmá-lo. Tem fé, homem. Confia em Nossa Senhora, a quem tu pediste tanto para ter um filho. E assim fez o pobre pescador. Logo que o padre saiu, continuando a sua viagem de calvário, ele caiu de joelho junto da enxerga, onde o filho parecia cada vez pior. De mãos apertadas, com quanta força tinha, o velho pai gritou. Minha Nossa Senhora, valei-me! Dá-me um sinal da vossa presença! E diz-se que, nesse mesmo instante, a porta da cabana tosca se abriu, de par em par, e surgiu uma estranha figura de mulher envolta em neve. Deixando um rastro de luz, ela avançou devagar e disse apenas. — Aqui estou! Pobre velho pescador! Escancarou os olhos cheios de espanto. — Mas, Senhora, quem sois vós? E ela respondeu com uma pergunta. — Não chamaste-se por mim? O velho estremeceu. — Chamei, sim, chamei, mas não esperava que vós aparecesseis assim, toda coberta de neve. Ela sorriu. E quando sorriu, a claridade tornou-se maior. — É a neve da natureza, meu bom devoto. O velho gaguejou com uma nova pergunta. — E que vim desfazer, Senhora? — Venho buscar o teu filho. Calma, segura, doce, mas imperativa. A resposta fez-lhe desequilibrar-se e ficar prostrado aos pés da Nossa Senhora. Mesmo assim, gritou num acesso de revolta. — Como? — Que dizeis? Com um simples gesto, ela ergueu-o suavemente. E suavemente lhe falou. — Sim, venho buscar o teu filho. — Não te lembras da tua promessa? — Pediste-me para te dar o filho que querias e que me darias depois o que eu quisesse. Recordas-te? O velho pescador fez-se que sim com a cabeça. — Pois eu venho buscar o teu filho. Ele vai para a corte dos céus, onde será um dos meus anjos. — O meu filho, Senhora? Ela sorriu de novo. E de novo a luz se tornou mais forte. — Sim, o teu filho, bom velho pescador. Ele ficará a ser o anjo de guarda desta terra. O olhar do pobre homem balançou entre a figura da Senhora e a enxerga onde mal se distinguia a figura do filho, também a desfazer-se em luz. Compreendeu então que já não o pertencia. E disse num tom de resignação que mais parecia chorado do que falado. — Pois levai-o, Senhora, já que o quereis. Vós-me os deste. Vós-me os tirais. Anjo seja para todo o sempre. Anjo seja. Rapidamente, a notícia se propagou por todas as terras em redor. A epidemia começou a debelar-se, também com espantosa rapidez. E tal facto atribuiu-se desde logo à intervenção do filho do pescador. Agora é para sempre o anjo de guarda daquele lugar junto à Nossa Senhora. Aliás, o pobre pai não se cansava de repetir. — Acreditai, meus amigos. Foi Nossa Senhora das Neves que vos veio buscar. Nossa Senhora das Neves. E ele agora está no céu. Anjo seja o meu filho. O meu querido filho. Anjo seja. E aos poucos, a mesma ideia foi-se enraizando no espírito das gentes que começaram a correr àquele local como terra abençoada por Nossa Senhora. E assim nasceu uma povoação bonita e progressiva, onde fora apenas o imenso areal. E desde logo a nova terra ficou a chamar-se Terra do Anjo Seija, até que se transformou na atual Anjeja, a Terra do Anjo, ali na margem direita do rio Voga, apenas a 9 km da Estação de Aveiro. E aí E aí Obrigado.